Olá, meu nome é Henrique, eu tenho 18 anos, estudei na unidade Paraíso e fui aprovado em Engenharia Civil na USP. Quando eu fui aprovado, eu acho que o que eu mais senti foi alívio de não ter que realizar outro ano de cursinho, de ter entrado na faculdade e pelo esforço recompensado durante o ano. A minha rotina de estudos era bastante regrada, com horários bem definidos para acordar, tomar café, assistir as almas e estudar. Eu acredito que a minha maior dificuldade durante o ano tenha sido em relação às obras literárias, de encaixar o tempo no cronograma. Então, no período da tarde, antes de começar qualquer coisa, eu reservava um tempo para a leitura de 10 a 15 páginas por dia, e tornando assim uma obrigação, como assistir às aulas, fazer um simulado, a minha leitura não ficava atrasada. O apoio do Poliédio foi fundamental, oferecendo aulas muito boas, simulados muito parecidos com as provas, orientação educacional e atendimento de redação, então será um ano que com certeza eu vou levar para a minha vida, pois foi muito complicado, muito diferente, mas mesmo assim eu consegui tirar um bom proveito e atingir o meu objetivo. E para quem está em busca da aprovação, eu acho que o principal é se conhecer, dar tempo a você mesmo, e pois cada um veio de uma realidade diferente, de um ensino mais diferente, então se é o que realmente você deseja, você vai conseguir. Obrigado.